É o povo bonito, povo fortex aqui do canal Cléo Fofoqueira, gente Olha só, o marido da Sandrinha se manifestou Quem é a Sandrinha? A moça Que infelizmente, né? A história do mendigo, gente Eu só não sei o nome do mendigo até agora Mas o marido da Sandrinha, que foi a moça, né? Que ali foi fazer a caridade Pro mendigo, entendeu? Vem as suas redes sociais falar Sobre a situação, né? De Sandrinha E veja o que ele disse Eu só espero que os dois não estejam no mesmo hospital, né? Porque vai ser uma coisa fora do normal Gente, eu não tô dando conta dessa história não Pelo amor de Deus Eu não tô acreditando nisso Mas se é o marido que tá falando Quem sou eu pra duvidar, né? Preciso tomar os meus remédios e me controlar, Roniquei Não tô conseguindo me controlar Eu não quero me controlar Não consigo, gente Pelo amor de Deus Tem gente dizendo que a moça não bate bem da bola, né? Que a moça tem problemas A moça foi da delegacia O cara quis, na realidade Prejudicar o mendigo, né? Até Roniquei tá preparando a coberta dele Que ele disse que hoje vai dormir fora, né? Vai morar na rua, amor? Vai morar na rua, amor? Vai virar mendigo Vai virar mendigo Vai virar mendigo Prepare aí a chibata Safina Gente, pelo amor de Deus É pra acabar todos os piquis do Goiás, né? Depois de áudios Que a gente escutou aí da Sandria A gente percebeu bastante Que realmente ela fez tudo Porque ela quis, né? Ela acertou massagem nos pés Do mendigo O personal trailer O Roniquei disse que ela tava carente Porque o rapaz tava passando o dia inteiro na academia, né? O personal trailer Cantar, dançar, sem parar Sorrir, remir É rock Ou então aquela Se corno ou não ser Eis a minha explicação Sem você vivo sofrendo Pelos botecos bebendo Arrumando confusão Caro mendigo do ano Não se fale outra coisa A não ser nesse cara, né? Que ainda tem foto dele sorridente, ó Mesmo depois de ter levado Uns tapinhas Do marido, né? Porque tem vídeos aí Rolando Como é que tudo aconteceu Eu só não vou pôr aqui Mais um que colocar o vídeo dele O marido disse Que ela tá internada no hospital Espero que não seja no mesmo hospital, hein? Porque senão o mendigo não vai ficar muito bem Vai que essa mulher encontra o mendigo lá no hospital E resolve, Rony Clay Vai de quarto dele E diga o presente de casa Não, amor Ela foi fazer caridade pra ele Para que tá feio Coisa feia, né? Rony Clay Tão fofoqueiro Ainda querer realmente encontrar também com o Sandrinha Gente Veja aí o vídeo dele, né? Diz o nome dele Que eu nem lembro mais Contando a realidade dele É dele, né? Porque ela foi na delegacia E tem áudios lá no meu canal Que eu vou deixar aqui embaixo No Boca Grande Vamos ver se eu coloco aqui também Tá? Vamos ver se cabe aqui também Primeiro eu vou colocar ele Depois eu vou colocar os áudios dela Tire as suas conclusões, né? Eu faço vídeo com deboche Rindo e tudo mais Mas eu lamento muito essa situação, né? Principalmente por causa do mendigo Ha, 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 ha Coitado dele, né? Meu povo Mas o marido Perdoou Eu acho que perdoou O amor é lindo, né? O amor é assim E fazer o quê? Vejam aí os vídeos Depois comentem Deixa o like, o try, o Nike E se inscrevam Ha, 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 ha Eu também quero Eu quero a cobertinha Ônico, hein? Ha, 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 ha Também vai que eu arrumo um Um Sandrão Né? Porque ele tá achando que é só ele que pode Eu que vou vestir hoje de mendigo Cês vão ver mais tarde Boa noite Eu sou Eduardo Alves Vem informar que estão gerando um conteúdo ofensivo Contra a alma da minha esposa Onde sofreu violência sexual Aqui na cidade de Colastina DF Por um morador de rua E diante disso Vejo que os fatos têm sido transmitidos De maneira errônea Por ambas as partes Sendo que no momento O que deveria estar preocupado É a saúde dela Até porque a mesma se encontra internada Mediante a isso Eu venho pedir, né? Que pare com essa questão de divulgação Ainda mais da maneira errada E por que aquele nome está prejudicando toda a família A mim e a Sandra Né? Quando na realidade Os cuidados deveriam estar sendo voltados Apenas na melhora dela Da Sandra Então, ok? Às vezes eu enxergava ele como Deus Outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo Sabe? Me confundindo Aí deixando minhas emoções Às vezes eu enxergava ele como Deus Outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo Sabe? Me confundindo Aí deixando minhas emoções Minhas emoções me confundiram Porque minha sogra plantou as sementes A minha sogra lá Ela foi e me plantou essa dúvida E eu deixei essa dúvida entrar no meu coração Sem dúvida Na hora que dá a foto lá Que tem a foto Teve uma hora Que aí ele Todas as coisas que ele estava falando para mim Estavam fazendo sentido Alinhado com tudo que eu estava enxergando Então assim Mas aí teve um momento Que ele foi e me pediu um beijo E aí nisso ele foi e me pediu um beijo E ele Posso te dar um beijo? E eu deixei Na frente da minha sogra E a minha sogra repreendeu E o Eduardo ficou desesperado E ela repreendendo Repreendendo E pedindo ao senhor Isso o Eduardo Ela não falou nada com o Edu Hã? Ela não falou nada com o Edu Não, ela clama Gente, isso o Edu vê Isso o Edu vê Isso ele vai matar ele Ele vai matar ele E ela falando isso Sabe? E ela deixou você sair de lá sozinha Mas ele não estava lá mais pronto O que? O mendigo O mendigo E ele saiu depois do beijo Depois do beijo Ele saiu Só que aí eu entrei no caixa Ele continuou falando E ele falando assim Vem sozinha Eu me encontro na rodoviária Eu falei Eu vou E minha sogra falando Repreende Repreende Eu falei sim Aí eu olhando pra ele Ele marcou comigo Lá na rodoviária Eu falei Não, eu vou E a sua sogra deixou você sair Você deixava lá e saiu Sim E aí E aí E aí Obrigado.